Perakê teaxa, perakê teaxa VaiANDEJA ENVANTE PRA EANA É RAFA DARA FEрач S 3 S7 NO CIMA ES хотou Aqui na rua da Firaqué o enquanto ta molt so匝 Aqui na rua da Firaqué o enquanto ta mostòs Poder, 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 o poder tá Hoje o bonde tá caludão, é só moleque louco, só por ser de amor, na onda do povo Não adianta correr, DJ, deixa que essa xéria Vai ter jogo, DJ, manda pra ela É na rua da filha É 60 no sul, na sequência do CD Aqui na rua da filha, que é o encontro da manchosa Aqui na rua da feira quer um encontro, tá mais solta Aqui na rua da feira 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 Saque, saque na rua da V E o DJ, DJ, o Acaso, de chata E o DJ, o Acaso, de chata E o DJ, o Acaso, de chata Hoje o bonde tá calodão É só mulher que louva Só por ser te adoro Na onda do povo Não adianta correr DJ Deixa que essa xéria até pra mim Não adianta correr DJ Deixa que essa xéria até pra mim Não adianta correr DJ Deixa que essa xéria até pra mim